Muito boa tarde, um ótimo início de semana para todos vocês, eu sou o Piá e esse é o programa Radar entrando no ar direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando sempre muita música, cultura, informação até tua casa Radar aí há mais de 20 anos no ar, sempre aí levando o som das bandas novas e mostrando tudo o que está acontecendo. Aqui na cena local, lembrando que agora a gente chega também no sinal digital no 7.1 até a tua casa. Essa semana o Radar está cheio de coisas legais, hoje quem faz um som ao vivo é o músico Fernando Ká que está preparando aí seu primeiro disco solo, ele já tem dois discos gravados com a banda dele, Isaías Rock e hoje também vem mostrar clipe novo dele. Amanhã quem toca no Radar é a banda Sandálias, quarta Tiago Rubens, quinta The Travelers e na sexta quem faz um som aqui é a banda Hilf e ainda todos os dias temos dicas musicais, matérias, discussões ligadas à cultura e a comportamento sempre aqui no Radar. Seguindo o programa de hoje, a gente confere uma dica musical com o Domingos Cray com um som que vem lá de Chicago nos Estados Unidos. Uma conversa com o Saulo Fitts que nos conta mais sobre o projeto Escuta, o som do compositor e sobre a cena autoral aqui de Porto Alegre. E o Radar desta segunda-feira começa com música ao vivo ao som do Fernando Ká. Vem, vem pra casa vai chover Que eu quero estar com você Pode o mundo desabar Que eu pra sempre vou te amar Não vai chorar Já é tudo tão ruim Como está? Deixa eu cuidar De você Não vamos brigar Não deixe esses brilhos Just nos pegar Não somos iguais Aos iguais Mas eu só quero ir mais alto pra olhar O que eu só quero ter histórias pra contar O dia que tá aqui do relógio Mastigando a vida aqui nos restos E ninguém sabe ao certo Onde Deus escondeu a felicidade Vem, vem pra casa, vai chover Quero estar com você Pode o mundo desabar Eu pra sempre vou te amar Não vá chorar, já é tudo tão ruim Como está? Deixa eu cuidar de você Não vamos brigar, não deixe esses ir De nos pegar, não somos iguais Aos iguais Mas eu só quero ir mais alto pra olhar Mas eu só quero ter histórias pra contar No tiqui-tac do relógio Mastigando a vida que nos resta E ninguém sabe ao certo Onde Deus escondeu a felicidade Vem, vem pra casa, vai chover Eu quero estar com você Pode o mundo desabar Eu pra sempre vou te amar Vem, vem pra casa, vai chover Eu quero estar com você Pode o mundo desabar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Esse é o som do Fernando Caio Que tá mandando ver na sonzeira Ao vivo, ao vivo mesmo agora Faltando aí 23 minutos pra 7 horas da noite Daqui a pouquinho ele volta aí Pra fazer mais um som E bater um papo sobre a carreira musical dele Agora a gente confere uma dica musical Com o músico Domingos Cray Da banda Vitória Soul Também já participou aí o Domingos Cray Da banda Ultraman Compondo e também tocando com os caras Ele também faz parte do tributo a Tim Maia Racional Ele é gaúcho, mas atualmente ele mora em São Paulo Confere a dica musical aí do Cray Alô galera do programa Radar Aqui quem fala é Domingos Cray Diretamente de São Paulo Da onde estou realizando meus trabalhos Com música e composição Vou falar pra vocês hoje Sobre um cantor Que chama-se Kurt Mantle Kurt Mantle, um cantor de Chicago Que tem uma voz Em falsete Muito linda, peculiar Grande guitarrista Compositor, arranjador Começou seus trabalhos com o grupo The Impressions E influenciou muitos músicos da sua época O Kurt Mantle Tinha um discurso político Nas suas composições Muito idealista E ele teve uma infelicidade De ter um acidente Caiu uma torre de luz em cima dele E ficou tetraplégico Mesmo assim ele não parou de cantar Fez um belíssimo disco Se chama The New World Order Da qual a gente vai ver o clipe agora Confira aí It curts me It curts me